Estamos aqui ao lado do senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, que foi o presidente da Comissão Especial do Impeachment. Senador, parece que o início do julgamento aqui no plenário do Senado está um pouco mais tumultuado, né? Aconteceu isso porque existem posições antagônicas, são posicionamentos políticos muito fortes e muito definidos, né? Já existe uma convicção de cada um dos 81 senadores qual é a sua posição e considerando a importância do processo, a importância histórica desse processo, do ponto de vista político e jurídico, muitas vezes as emoções dominam as pessoas e extrapola-se um pouco. Mas eu tenho a certeza que agora, a partir da retomada dos trabalhos sob a presidência do ministro Lewandowski, a partir das 13 horas, o clima será totalmente diferente e vamos andar com muito mais rapidez, com muito mais celeridade na conclusão desse processo. O senhor acredita que vai ser possível concluir, neste final de semana, a oitiva dessas testemunhas de defesa? Vai sim, vai ser possível, possivelmente não precisaremos nem do domingo, porque está havendo aí um entendimento, solicitação de líderes partidários, no sentido de que muitas das inscrições para perguntar, fazer perguntas às testemunhas, vão ser retiradas para dar celeridade ao processo. Perfeito, muito obrigado, senador. Falou aqui com os nossos ouvintes da Rádio Senado.